A chuva chegou e trouxe um alento para os agricultores da região de Capitão, Santa Lúcia, Boa Vista da Aparecida e municípios vizinhos que começaram a apressar o plantio da safra de verão. Conforme informações do DERAL, Departamento de Economia Rural, da Secretaria Estadual de Agricultura e do Abastecimento, a SEAB, entre sexta-feira, dia 1º e segunda, dia 4, choveu mais de 160 milímetros em Capitão. No entanto, apesar do volume ter ajudado a aliviar a seca no campo, ainda não foi suficiente para suprir o déficit hídrico dos mananciais. A previsão é para mais 8 a 10 dias de chuva para o mês de outubro. O agrônomo de Capitão Leone das Marques, da Ata Consultoria, Marcelo Primo, comenta sobre a chuva que veio em boa hora e já mudou o cenário no campo. Na verdade, essa chuva é sempre benéfica, a chuva é sempre bem-vinda. Lógico que em excesso vai complicar, vai atrapalhar os trabalhos, digamos. Mas temos ausência de água, falta de água, desde as usinas, para os bebedores do gado, tudo. Isso vai tendo a normalizar agora com essas chuvas que deu, já mexeram com as águas, como o pessoal fala. Para a cultura do soja, do milho, que o milho já está instalado, é excelente, vai desenvolver, dá para jogar o nitrogenado, dá para trabalhar adequadamente. Para o soja, quem não conseguiu plantar ainda, como era esteva de trigo e tal, ainda que tem algumas coisas por colher ainda, mas vai dificultar um pouquinho mais o plantio, então vai acabar alongando para frente. Temos ainda mais uma previsão de mais 8 a 10 dias de chuva ainda, para o mês de outubro. Até comentando aqui, a gente era, de vez em quando, as previsões. A previsão é que o mês de outubro seria seco. Então, até avisava o produtor para tomar cuidado com a questão do plantio, mas aconteceu a chuva. Então, a primavera tem a questão da chuva, sempre vai ter uma época ou outra, se não acontecesse, nós ia problemas sérios. Então, veio a chuva. Agora, o produtor tem que plantar. Quem não conseguiu plantar, se planejar novamente, para a cultura de verão, de safrinha, por exemplo, talvez não vai dar mais para o milho. Se não conseguir plantar ainda no mês de outubro, ou dentro do mês de outubro ainda, algumas variedades mais precoces, consegue. Mas vai ter um bom desenvolvimento. Tomara que essa chuva também se distribua para os meses de novembro e dezembro, que é janeiro, que pega soja na florescimento, soja na engranação, que daí, se vir a faltar, vai afetar o desenvolvimento. Então, um bom desenvolvimento é a questão da chuva, da quantidade. Como não foi uma chuva excessiva, digamos assim, pesada, demais, veio graduada há vários dias, ela não chega a atrapalhar a cultura. Vai ter um bom desenvolvimento. Alguns solos mais, digamos, mais compactados, alguma coisinha assim que talvez possa prejudicar um pouco o sistema reticular, alguma questão de podridão, isso pode, cabeceira da lavoura e tal, pode afetar um pouco o desenvolvimento. Mas se chover no uniformimento, o soja vai compensar, a planta vai fechar o espaço aberto pelas outras e vai ter uma normalidade, vai ter uma boa produção. O que o produtor tem que se atentar agora é a questão dos tratos culturais. Daqui um pouco, cuidar com a questão da limpa, daqui um pouco começa a atrasar um pouco a limpa, começa a vir um pouco mais de planta daninha, como choveu bem. Então, o produtor, na hora que der as brechas do tempo, trabalhar, ele tem que entrar no campo e fazer os tratos culturais. Tivemos um aumento da área plantada aí, o pessoal estima, em torno de 5% a mais no nosso município aqui. Só o milho se mantém a mesma quantidade, não se vê mais plantio de feijão, por exemplo, que se tinha, que atrasava um pouco mais a soja e tal. Todo mundo está no soja e a gente teve uma quantidade maior de área plantada. Então, o município tem uma previsão de... Nós temos uma previsão muito boa de colheta. Essas variedades mais feitas foram plantadas, as lavouras foram plantadas agora, com um bom desenvolvimento, vão poder ser plantadas safrinha, tudo, se não ocorrer excessos de chuvas ou faltas lá na frente, que pode acontecer também em novembro e dezembro, nós temos uma previsão de uma super colheta aí no município. O produtor sempre tem que fazer o planejamento, e esse planejamento, às vezes, pode ser variável. Aqui, nas datas consultoras, estamos disponíveis aqui para tocar uma ideia, fornecer o planejamento, as previsões a curto prazo, facilitam, é mais fácil acertar, para que o agricultor não erre na hora de fazer as aplicações, os tratos culturais, o plantio, na melhor condição possível para a produção. Com informações para o Jornal da Interativa, a repórter Karen Krieger. E aí E aí E aí